Olá, concurseiros! Sejam muito bem-vindos ao canal Dicas de Comunicação. Para você que não me conhece, meu nome é Everton Suzarte, eu sou servidor público federal e também sou docente universitário. E no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo questões para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, tá bom? Questões essas do regimento interno, né, que está sendo cobrado neste edital. Eu já quero destacar para vocês que todas as questões que nós estamos fazendo hoje fazem parte do nosso material, da nossa pochila, com questões inéditas, tá bom? Baseados na banca do perfil FGV e utilizando também técnicas de memorização de conteúdo para você fixar muito melhor o seu conteúdo. E vamos lá então, né, resolver a nossa primeira questão de regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O que é que nós temos aqui? Qual é o prazo para inscrição de chapas para a eleição da mesa diretora das terceiras e quartas sessões legislativas de cada legislatura? Letra A, 3 dias. Letra B, 5 dias. Letra C, 7 dias. Letra D, 10 dias. E letra E, 2 dias. Eu te peço, né, para que você pause o vídeo, responda a questão e logo em seguida a gente vem aí com a resposta e com o gabarito, né? Pessoal, essa questão, ela é típica de várias bancas, né? Principalmente quando se cobra legislação, está se cobrando o prazo para algo acontecer ou o prazo para ser votado, né? Como foi aqui o nosso caso. E para você que marcou a alternativa letra, é você acertou, né, o prazo para inscrição de chapas para a eleição da mesa diretora das terceiras e quartas sessões legislativas são de 2 dias, né? Então assim, olha, o prazo para inscrição de chapas para a eleição da mesa diretora da terceira e quarta sessão legislativa de cada legislatura é de 2 dias contados da convocação, tá bom? Vamos lá então, gabarito, letra E, né? Vamos aqui para a nossa segunda questão. Como é feita a eleição dos membros da mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná? Letra A, por aclamação. Letra B, por voto secreto. Letra C, por meio de votação nominal, utilizando o painel eletrônico de votação. Letra D, por sorteio. Letra E, por indicação do presidente. Mais uma vez, pausa o vídeo, né? Que a gente volta com o gabarito e com o comentário dessa questão, tá bom? Pessoal, e para você que marcou a alternativa letra C, você acertou, né? Ela é feita por meio de votação nominal, utilizando o painel eletrônico de votação, né? Lá no regimento, ele estabelece que a eleição dos membros da mesa é feita por meio de votação nominal, utilizando-se o painel eletrônico de votação. Tá gostando aqui das nossas questões? Já curte o vídeo, né? Pode deixar também o seu comentário. Inscreva-se em nosso canal. Eu já te convido para, logo após que o vídeo terminar, você ir aqui no primeiro link da nossa descrição, conferir a nossa apostila com 100 questões inéditas do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Essas questões são todas inéditas, tá bom? Feitas com base do perfil da Banca FGV e também utilizando técnicas de memorização para você conseguir gabaritar o Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Então, não perde tempo. Fez aqui o vídeo todo com a gente. Vai no final e continua resolvendo questões com a nossa apostila. Vamos lá, então, para mais uma questão? De acordo com o Regimento, o que é necessário para a formação de um bloco parlamentar? Presta atenção na questão. Letra A. Pelo menos dois deputados de um mesmo partido. Letra B. Deliberação das respectivas bancas com, no mínimo, quatro deputados. Letra C. Pelo menos cinco deputados de partidos diferentes. Letra D. Aprovação da mesa da Assembleia. Ou, letra E. A solicitação do presidente da casa. Eu peço, mais uma vez, para que você pause o vídeo, resolva a questão. E, logo em seguida, a gente vem com o gabarito e também com o comentário da questão. E, para você que marcou a alternativa à letra B, você acertou. De acordo com o Regimento, o que é necessário para a formação de um bloco parlamentar é a deliberação das respectivas bancadas com, no mínimo, quatro deputados. Pessoal, o regimento estabelece que as representações de dois ou mais partidos, por deliberação das respectivas bancadas, podem constituir blocos parlamentares, sendo necessário, no mínimo, quatro deputados. Tá bom? Mais uma super questão aí. Eu já te peço para você curtir o nosso vídeo, inscrever-se em nosso canal e ir lá também em nosso Instagram, o arroba dicadecomunicação.concurso, que lá tem dicas diariamente sobre concurso público. Tá bom? Vamos aqui, então, para mais uma questão? O que é que ela pede? Qual é a composição do Colégio de Líderes na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná? Letra A. Apenas as lideranças de partidos. Letra B. Apenas as lideranças de partidos e blocos parlamentares. Letra C. Apenas as lideranças de partidos e a liderança do governo. Letra D. Todas as lideranças de partidos, blocos parlamentares, bancada feminina, liderança do governo e liderança da oposição. Ou, letra E. Apenas as lideranças de partidos, blocos parlamentares e a liderança da oposição. Mais uma vez, pausa o vídeo, né? Responde a questão e logo em seguida a gente vem com o comentário. E, pessoal, para você que marcou a alternativa letra D, você acertou a composição do Colégio de Líderes na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Ela é formada por todas as lideranças de partido, blocos parlamentares, bancada feminina, liderança do governo e liderança de oposição. E, para você que quer continuar resolvendo questões aqui junto com a gente, eu quero apresentar para vocês a nossa apostila de regimento interno da Assembleia Legislativa do Paraná, tá bom? Ela vai servir tanto para nível médio e para nível superior. As questões são inéditas, adaptadas e elaboradas com base no perfil da banca FGV. E, além disso, elas também utilizam técnicas de memorização para você estar fixando todo o regimento interno e estar gabaritando esse conteúdo na sua prova. E ele está com a super promoção, por tempo limitado, de R$39,90 por apenas R$19,90. Você vai ter aí um material super completo, atualizado. A liberação é imediata para você iniciar hoje e continuar a sua preparação. E você vai no primeiro link aqui da nossa descrição e vai estar abrindo essa página aqui para você. E aqui na página você vai ter mais algumas informações sobre o nosso material, né? A apostila contém 100 questões comentadas, tá bom? Do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. As questões são inéditas, adaptadas e elaboradas com base no perfil da banca FGV. E ou utilizando técnicas de fixação e memorização de conteúdo, né? Questões 100% comentadas, liberação imediata, apostila atualizada e questões com base na banca que vai estar fazendo esse concurso. E o melhor, você pode estar aí parcelando de até 4 vezes de R$5,35 no valor total de R$19,90. Então não perde essa super oportunidade de estar melhorando os seus estudos e gabaritando o regimento interno da Assembleia Legislativa do Paraná. Vai aqui no nosso primeiro link da descrição e adquira agora a sua apostila. E não esquece de inscrever esse nosso canal, curtir o nosso vídeo e ir lá em nosso Instagram, o arroba dicasdecomunicação.concurso. Está tendo dicas diariamente sobre concurso público, tá bom? Nós ainda vamos falar muito desse concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná aqui em nosso perfil. Ou seja, não esquece de se inscrever. Um grande abraço, tchau, tchau e até uma próxima!